De volta no Resident Evil 3 E aqui estou eu com Carla Oliveira É Oliveira, né? Sei lá Esgotei o meu Assata Rifle Tá 0% Tem algumas coisinhas, mas já estou com a vacina Entretanto, o celular Caiu aqui, legal Enfim Deixa eu só pular essa cutscene e eu já falo Todo mistério O que será que vai acontecer? Sim, cara, a bomba A bomba, bicho Vou tirar a pulseira Que fica fazendo barulho E como eu estava dizendo Algumas coisas mudaram Por exemplo Naquela sala que tinha Dois zumbis no chão Não tinha mais zumbis Eram vermezinhos Aqueles vermezinhos Assim como O puzzle De empurrar aquela Escrivaninha, vamos dizer assim Também mudou O que mais mudou? O que mais mudou Foi que o meu controle saiu Foi isso que mudou O que mais mudou Foi aquela sala Com aqueles bichos malditos lá Que eu não sei o nome Agora tem aranhas Lá E não aqueles bichos É uma coisa bem Muito louca Aqui tem zumbas Eu já nem lembrava O problema é que agora Eu estou com aquela arma No 0% E eu não eliminei todos os zumbis Vai ter uma área Que vai ter bastante zumbis Olha aqui Agora são aranhas Eu até matei uma Ficou bem mais fácil de passar Eram três aranhas Acho que eu vou conseguir Chegar lá na Ju Aprendi a lição Vai que aparece o Nemez Aí eu estou fudido Aqui eu eliminei todo mundo Não, aqui nem tem zumbi Na próxima sala Na sala do piano Tá maluco? Nemezes E de hentai Aqui que eu não matei todo mundo Aqui pode dar merda Ah, mas eles tiraram os zumbis daqui E botaram o Nemez Caralho, mas ele veio de um fogo, neguinho Salvar, né? Ah, caro deus Deus é mais Salvadinha aqui na capelinha Vou rápido Tio Eu vou salvar Espero que você não veja Como é que está o Nemez Agora, mas é todo Hey, você está bem? Sim Piormente O que está acontecendo? Não há jeito Esse monstro não desiste O que? Eu pensava que nós matamos essa coisa Não, ele está esperando por você Ele está jogando com nós Carlos Você acha que isso é inestimável? Não Eu não acho que isso Eu me desiste, Jill Mas eu tenho que ir para cuidar de algumas coisas Oh, e Boa notícia Nicolai ainda está vivo Nicolai? Você é certeza? Sim Eu não sei como, mas eu sei que ele é nosso inimigo Lembre-se, não confia em ele A resposta dele foi a coisa Como é que é? Você vai me ajudando? Não, não Tem algumas paradas aí para fazer Isso é o Correndo O Filha da Puta Caralho Pelo menos ele falou do Nicolai O Nicolai está vivo O Nicolai é um traitor Traidor Agora eu estou bem na merda Tem uma salinha lá fora que eu consigo abrir com o lockpick Antes do hospital Eu devo ter que ir para lá Cara, o problema é o Gênesis, mano Eu tenho uma erva verde Eu estou com esse livro aqui Eu não tenho mais munição nessa parada não É um Nemesis lá fora É um Nemesis lá fora É um Nemesis lá fora É um Padoce só para dizer o que que impô, né Não vai ter a mínima condição de eu batalhar contra ele Pô, é fugir Ah, não começa a grudar nas coisas não, cara Porra, isso me irrita de um jeito E até o controle sai Porra, começa a travar em tudo Vamos lá, maciota É a travar ali de novo, cara Eu sou o rei de ficar travado Eu sou a primeira pessoa que o diga, então Tu vai retinho Aí tu volta retinho e tu fica preso Eu pelo menos sou assim Porra Tem as aranhas aqui ainda, né Ah, não Tem o Nemesis mesmo Eu estou apertando para você entrar na porta Caralho Agonia Jogar com o Carlos, mano Bom, aqui ele abriu a passagem Eu peguei o lockpick Peguei A sursa Agora é tudo novidade Essa porta aqui Já estava ligado que estava escrito Trancado com uma tranca simples Ela segura Pra cá está bloqueado E pra cá é o caminho, né O parque O parque ali, né É a chave do parque É que tem alguma coisa assim É, perfeitamente Tem mais o Wiki Ribbon aqui Mais uma foto Foto E Os zumbis estão atacando Mais o Wiki Ribbon Vou dar uma salvada De novo Mais três Três, é Eu estou com bastante Eu pensei que os itens do Carlos Iam ficar comigo Só que não Até por isso eu estava Eu tinha economizado os Wiki Ribbon Mano, eu vou salvar de novo Foda-se Ah, mas vai prejudicar seu rank Foda-se Quem liga pra isso Porca Não tem muito o que ajeitar não, cara É isso aí Foi Guardar Ah, estou com dez Está tranquilo, vai Coloque pique Que eu não vou precisar mais, né Essa erva azul Opa, doze Porque tem esses zumbas aqui, né Opa, doze Eles estão Sedendo Aligeirinho você, hein Tem mais pra cá? Tem Boa, tchau Ó, explodiu tudo Só temos esse caminho aqui Carta, descarta É o helicóptero Hum Acho que isso não sai da água, né Aquele bichinho filhado da puta Esse jogo, né Não sai da água Caralho que não sai Filhado da puta Não sai do céu da onde Caraca, a Dio é muito burra Chega a me dar agonia Pelo menos estou fine ainda Pelo menos estou fine ainda Está vendo por um lugar Nada a ver, cara Porque devia ter outra ali dentro Tadinho aqui Esse é o caminho Esse é o seu cenário Agora é do longa, hein Uma área grande pra explorar, hein Aquele me assustador Explorada com calma A gente acabou de salvar não precisa não precisa de desespero então parecia pra caralho outra porta ali provavelmente não dá pra entrar nessa porta é só o outro lado né perfeitamente e nós temos um bando de eu também nessa porta a porta vai lá no chafar está aberta também e eu não é um mapa que deu mapa porra e aí oi 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 a a a a a a a a mãe desse mapa filho o ar os crazy tem outra sala de cv aqui e já tá fechado então eu cheiro aqui e aí e aí o alguém quer saber é um tá sempre. E o que eu tava com nenhum item de cura na bolsa não a manhã Não vou combinar nada agora não, podia ter guardado a arma né, parece estar sob construção a partir desse ponto, ok, não tem problema, não sei como seguir por ali, pra cá tem Tá, a ponte muda de acordo com as engrenagens de posição Será que isso vai dar merda? Não vai não, acho Ah, tá faltando uma Ah, não aconteceu nada Ah, aqui ó, aqui tá falando Ah não, mas não tá faltando uma não Ah, tem, tem umas mais escuras, eu vou botar as duas escuras embaixo e as duas claras em cima Ah, mas era exatamente assim que tá, tá bom Não vai mexer nada porque tá assim Ah, não mexeu Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui Além de inimigo provavelmente Na passagem aqui Tá, tá falando como tá lá Muito provavelmente é por aqui, por essa fonte Você passar pra cá né, aqui é o buraco ó Perfeitamente Aqui, não sei se pra cá é a saída do parque A gente vai explorando né, cara, devagar e sempre, devagar e sempre Deixa eu ver mais essa exploração aqui Você vem pra cá e você vem pra cá Posição número 4 Agora ela vai girar Ah não, é só a água que muda Ah, eu tenho que tirar a água daqui né, não adicionar mais Sei lá Pra tirar a água A primeira posição é sem água Eu vou deixar naquela posição que joga só a água lá pras plantas Eu já esqueci qual é Caralho, esqueci mesmo Assim É A água só vai lá pra fora Enfim Por aqui acho que não dá pra resolver ainda Deixa eu descer aquelas escadas da alegria Ver o que que rola Eu tô achando esse cenário muito grande aqui Eu acho que o Vai ter uma hora que o Nemesis vai começar a aparecer Porque é muito grande Tem muitas rotas Pode ter certeza que o Gênesis Já faz uma aparição Sempre gasto um tirinho a mais Nem mais A gente sabe que você não morreu A água Acabou né Problema no sol Também não precisava de tanto né O coco que cai Tudo aqui não tá fechado Viajei Viajei Ah tá fechado aqui É falar que acho que vamos ter grandes aventuras E que eu explodi mané E como Olha as aventuras Saca umas cobras aí também Cara É um bicho que assusta Pediu ali a argona Tá em coxa Outro cara da equipe lá do Carlos Parece que foi Tiraram nele até a morte Mas ele tá segurando alguma coisa ali Cara Tá brilhando Alguma engrenagem Talvez Dá uma chave Chave do parque Mais uma Tá segurando alguma coisa É Uma escrita Uma ordem para os supervisores São as ordens né Obter e manter segurança Exemplos Todas as informações Pertinentes Para o caso Incluir todas as evidências Incluindo Laboratório médico Secar o Porco da Guiné A habilidade do porco da Guiné Uma vez que a missão estiver completa Evacuar a área Lembre-se que você não deve ajudar ninguém Que não tem um supervisor Não traga nada do que não era para ser trazido Para o lugar que pertence Algo tipo isso Algo tipo isso Um cadeado ali É uma cochilada aqui Porque essa Aquela preta demora Eternidade É uma unição de magno Sim Munição de magno O povo gosta Como não Tá louco Como é que eu não pode Vem viagem Ah cara Eu já sei Pra usar a chave Caralho Como é que não é que Tá maluco Meu mundo caiu Nossa merda Essa chave Vou voltar então É a única coisa que me resta O negócio é aqui então mesmo Ah caraca A extração para drenar a água Os dois pretos em cima Eu confundi Achei que já estava assim Que era o padrão Não Os dois pretos estão embaixo É a mesma posição Só que ao contrário Olha lá Porra burrão Mané Será para ter solucionado aqui Mas o bom de não ter solucionado É que eu Provavelmente ia precisar Daquela chave Então Já fui lá e já peguei Não cara Deixa eu mexer ali Ah Eu tenho movimentos limitados Poder de igreja Então Eu posso mexer Seis vezes É moleque Venho Prena essa água aí Né My friend Assim Claro Depois desse trampo todo Eu não vou descer Tem um novo Provavelmente que não tem no mapa É Se donou agora Os gotinhos de lé Vai Vai ter Hunter aqui Não vai Não olha para trás Segue o fluxo Saímos Saímos do Do outro lado Saímos no cemitério Que aralhos Mas Mas eras Um Coisa Quase me pegou Não ajudaria Não tem nem espaço Por isso tudo Isso aí é bom Capaz de eu ficar Sem munição Olha só Só tem três Vou ficar Fulvido Cadê os outros Só aqui Outro Já está aqui Também Acabou Aqui vai dar Onde Aqui Já dá Na sala Segura Ótimo Então Já consigo Manejar Meus itens Feito Feito Uou Gerários Quanta coisa Eu preciso achar O baú Pô Não tem baú Ah porra Porque não é aqui Animal É aqui Gerários Vou guardar Tudo Porque a coleta Vai ser boa Já tem um spray Aqui Maravilha De magno Vou deixar Do lado Magno Aqui Perfeitamente Lentamente Agora Vou guardar Também A erva azul Nada a ver Aqui Com nada Mais uma erva Eu vou guardar Essa arma Lá em cima Que tá bom Agora Eu vou guardar Até a pistola E Eu vou só Recolher os itens Já tinha outra Erva vermelha Aqui também Nem lembrava Agora Versão recolhimento Um monte De gunpowder Ali Tem as ervas Vermelhas Que eu deixei Pra trás Foi a porra Toda Sem inimigo Novo No mapa Senão Eu tô fluido Pau Ali Pra pegar Também Mas é um metalzão Um cano Pra cortar Cabinho Aqui não Tem essa lápide As hervitas Vermelhas Que é importante Né Outra é uma hervita Que cura A vida toda Tem que se combinar Duas verdes Dá no mesmo Né Mas Como elas Não se combinam E não combinam Com a Com a azul A melhor combinação É combinar Com a verde Depois de combinar Verde com verde São Paulo D São Paulo D São Paulo Até agora Eu não peguei Um C Né Na verdade Eu acho que o C Faz se eu fizer A e B Eu que vi errado Aquela vez Deixa eu ver de novo Eu sou burro Não 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 vi errado não Mas será que Se eu combinar Um A com B Dá C Pergunta Vou tentar Agora eu não achei Era um iron pipe Era um cano Cano de ferro Aqui não tem mais nada Só spray aqui dentro Deixa eu fazer Deixa eu fazer O teste Pô Mas aí Pra criar Então munição De magno Filho Meu Deus Né Deixa eu ver Combina É assim Que faz O C Tá Mas vou te falar É muito bom Não Vou guardar Esse C Que eu fiz Fiz um pouquinho De munição De 12 Um pouquinho De munição De pistola Vou botar as ervas Lá embaixo Que fica Tudo Tudo junto Vai em cima Talvez eu faça Pra Pra munição De Dúvida cruel Eu queria fazer Pra munição De magno Na verdade Eu acho que Eu vou começar A usar A grenade launch Vou levar A pistola Já que não Funciona No Genesis Vou começar A usar Essa porra E por enquanto É isso Vou dar Aquela Salvada Marota Tem que eu achar Meu Ikribo Meu Deus Aqui Consuma Amor de Deus Ele é de abóbora ali Né Eu sei que eu De Halloween Graveyard Eu vou encerrar Deixa eu ver Quanto tempo Tô gravando Não Tem pouco Tem pouco 35 minutos Só Vou dar mais uma explorada Aqui Eu não sei Se eu faço Mais munição De pistola Acho que No momento Não No momento Não Vou botar Esse negócio Lá pra cima No momento Eu não vou fazer Não Eu vou usar O Grand Launcher Contra Hunter E usar Essa pistolinha Se aparecer Algum zumbi Eu tenho usado Muita 12 Então Aparei Ah Tá Pegar o isqueiro Tá No secreto Esquerito Esquerito Quanto tempo De eu não Uso Usar o isqueiro Lá no início Do jogo Praticamente E agora Um dos primeiros Itens Que tu pega No jogo É o isqueiro Do fogo Do fogo Preso É o caminho Mesmo Caraca Você não precisa Mais do isqueiro Parece não Esperado Pode ser visto Uma Uma luz Da parte De trás Do fireplace Vai ter que usar O Isso aqui Caralho Mano Olha a porrada E o Constru E o Construtora Eu não peguei Uma erva Esqueci Aqui é Só uma Sala Pra pegar A chave Aqui Para os bilhetes Pax do Redcorder Atenção O projeto ReconCity Foi abandonado Está falando Que a cidade Vai ser Obliterada Ao amanhecer Para gerar Evacuar Isso não Vou pegar O outro Aqui O pilhete Notas Do supervisor Está com uma nota Bem cabulosa Está falando De alguns Testes No Porco Da Guiné Que ele Não morre Então A contaminação Nele É muito Boa Mas aí Acaba Perdendo Inteligência Está falando De outros Tipos De contaminação Fala Também Do Um jacaré Gigante Na cidade Que move Pela Terra Embaixo Da terra Talvez A gente Vai encontrar Já Já Aquele Esgotinho Pode ter Certeza Ele Fala Também Que encontrou Nemesis Ele Está Infectado E vai Virar Um Zumbi Logo E Se o Nemesis Ainda Está Aí É Porque A missão Não Falhou De matar Os Membros Da Star Ele Deve Ser Muito Sinistreza Para Ter Chegado Tão Longe Eles Não Podem Aguentar Para Sempre O Nemesis Foi Criado Para Matar Os Membros Star Aqui Temos Finalmente A Chave Lá Do Opa Olha Só Que Vai Deixar Passar Aqui Cara Parece Que Eu Peguei A Arma Certa Né Para Este Momento Do Game All Supervisors Mission Terminated Return Immediately Repeat All Supervisors Return Immediately Over Era Daqui Que Eles Supervision Tudo Né Agora Que O Lerdão Entendeu Aqui Era O QG Onde Tava Fazer A Missão Estou Impressado Que Você Acabou De Estar Vivo Até agora And You Seem To Be Doing A Pretty Good Job Of Looking Out For Yourself How About Helping Out I Have No Intention Of Helping You Because We're Nothing But Pawns In All This In A Maner Of Speaking You Are Our Employers Wanted A Detailed Analysis Of The Zombie Beings Which Were Created Through Infection By The T Virus You Saying That They Deliberately Sent In A Not Exactly Although The Conditions Encountered On This Operacion Were Extremes It Was Unexpected Outcome That The Team Would Be Wipe Out We Were Only Required To Collect Live Data From The Subjects Another Mutant É O Objetivo Deles Vire Aqui Foi Para Justamente Coletar Data Sobre As Criaturas Né Mas Era Praticamente Uma Missão Suicida Né Esse Era O Objetivo Da Missão Deles Coletar Amostras E Tudo Mais Todos Quem Fosse Morrer Né Por isso Que o Nicolai Tá Tentando Queimar Todas As Provas Pode Carregar Que isso Aqui Tá Tando Um Pouco De Nervoso Pronto Agora Sim Né Dá Dá Pra Dá 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 Algonçada Né Ou Não Dá Não Algonçada Com certeza É o tal Do Do Jacaré Gigante Cara Vai Dar Uma Meme At Ano 28 Mutant De Ter Aerope Tele Caralho What's going on? Whoa! Oh! Oh! Oh my god! What is that? Mas o que é um jacaré, cara? Você vai me comer! Você nem sente se tem como matar essa merda Você tem que fugir Não tem como fugir Então vai ficar por aqui, né? Talvez não teve muita coisa ali que eu fiz depois, né? Só teve a descoberta daquela sala E aí a batalha contra esse bichinho vai ficar pro próximo episódio Mas eu vou ter que... É... Ele vem pra cima Mas esse golpe parece... Não sei se a deal tava muito fraca Se foi Hit KO Ou se ele tem um golpe de Hit KO E é isso, eu vou ter que derrotar porque não tem como fugir Falou Então... E aí...